Agora a gente vai falar sobre... Muito bem, na hora que toca essa música É porque a gente vai falar de Big Brother Brasil Ontem nós tivemos a eliminação do Nisan Nada muito fora da curva, já estávamos esperando isso Inclusive no vídeo que a gente soltou ontem aqui à tarde Eu disse que a eliminação já era dada como certa do Nisan Tinha ali, o próprio jornal Extra apontava a eliminação Lembrando que nós temos um paredão, já já tem enquete pra você Porém, antes da gente falar sobre enquete Rolou uma torta de climão entre Nisan e... Thaís Feçosa, apresentadora do Rede BBB O que acontece, gente? É muito normal, a gente sabe que ali dentro do programa Tem as brincadeiras do pessoal do Rede BBB A Thaís Feçosa e o Ed Gama Eles brincam muito, é normal Gente, o Ed é humorista O Ed é humorista, é claro que ele vai brincar A Thaís está ali, o pessoal está criticando muito o carisma dela Mas eu acho que ela é uma boa apresentadora Não é a Ana Clara, a gente está acostumado com a Ana Clara, né? Esperávamos a Ana Clara, não é a Ana Clara Mas está desempenhando um papel muito importante ali E aí, a Thaís, ela está sendo detonada nas redes sociais Depois de uma brincadeira O que que acontece? A irmã do Nisan, né? Gerou essa torta de climão com a Thaís Feçosa Ontem, durante o bate-papo BBB O Nisan foi eliminado E a Ana, que é a irmã do Nisan Ela se incomodou com o fato da Thaís Feçosa Ter imitado os tiques ali do irmão dela, né? Começou com o do Ed Gama E a Thaís, eles estavam apresentando, né? O Nisan, recordaram ali Uma conversa entre ele e o Davi Onde o Davi questionava a profissão do Nisan E aí, foi o momento onde a Thaís Teria imitado um tique do Nisan E depois que o Nisan já estava lá no sofazinho Para conversar com eles e tudo mais Tem aquele momento onde a família Entra para o videochamada para falar com o eliminado E a Ana, então, soltou o verbo Falou que isso era uma coisa estrutural Que a gente precisava, né? Que as pessoas apontassem os nossos erros E aí citou com todas as letras a Thaís Na hora que estava anunciando Que ela puxou os tiques dele Tirou sarro, né? E aí fala Onde isso faz ela melhor do que você? E ela continua É uma desconstrução diária E não é só machismo, é tudo Ela apontou uma falha em você Do mesmo jeito que você apontou uma falha em outra pessoa A gente tem que se desconstruir todos os dias E aí ficou nessa, né? Nessa palhaçada Eu não sei que buraco de toca de minhoca que a Hanna estava Que ela não acompanhou a participação do irmão dela no programa Tem até determinado momento Dessa mesma participação dele no Rede BBB Onde o Ed Gama dá para ele Alguns fantochinhos de dedo É até engraçadinho, né? Ele coloca ali no Nisan Coloca na mão do Nisan Esses fantochinhos de dedo Fala, esse aqui é a Vanessa Esse aqui é o Davi Esse aqui é o Rodriguinho Não sei o que E aí o Ed Gama solta, né? Enquanto o Nisan está fazendo assim É, mesmo aqui fora você ainda está manipulando eles, né? E aí fica aquela coisa, né? De um... Ele solta aquela risada meio... Aqui fora A Thaís fica quieta O Ed começa a rachar sozinho E foi uma piada engraçada, né? Ele é humorista Então é normal isso acontecer Mas a irmã do Nisan levou isso para o coração Não gostou nada, nada Daquilo que... Da brincadeira, né? Que na minha opinião não tem nada de errado Eu entendo que ela quer defender o irmão dela Mas também ela precisa ter bom senso De entender que ele foi manipulador sim Que ele foi escroto sim Que as coisas que ele fez lá dentro Não foram legais Então precisa ter esse bom senso também Nós temos o áudio, diretor? Nós temos o áudio? Vamos ouvir então Essa treta, rodou A Thaís, na hora que estava te anunciando Ela puxou o seu tique E ela tirou sarro do seu tique Aonde isso faz ela melhor do que você? O quê? Ela apontou uma falha em você Do mesmo jeito que você apontou uma falha em outra pessoa Te amo, Bruno Te amo muito Obrigada pela sua participação E logo no início do programa A gente estava assim brincando Falamos de arrepiar Não sei se quando ele chegar Que ele vai chegar a qualquer momento A gente está só esperando ele Está toda arrepiada? Arrepiei Eu também Eu sou o cara, cara Você me deu uma facada no meu peito, cara Eu te entendo Falamos, ficou nervoso Daí você começou a fazer um tique Não, você não estava aqui na hora que a gente estava falando Você estava anunciando Antes de você entrar A gente sempre faz uma brincadeira com coisas que aconteceram na casa Então assim, se te ofendeu, desculpa Não, e ela está certa, pô É tua irmã Ela está no papel dela Ela está te defendendo Em momento algum você vê que ela falou das coisas que você fez lá E que a gente estava aqui mostrando Vamos continuar fazendo Porque eu acho que a graça também é a gente rir das situações A gente se divertir Porque são coisas também que a gente leva A Thaís Olha Palmas para Ed Gama Ele falou tudo aquilo que eu acho que eu falaria também Vamos continuar fazendo Eu não sei se todo mundo que está acompanhando o nosso programa aqui Conhece a expressão Karen Não é um nome É uma expressão Karen Se você for lá no TikTok As Karens Como foram apelidadas pelas pessoas São aquelas pessoas que problematizam qualquer coisa E por qualquer besteirinha ela já está arrumando barraco Já está fazendo isso E parece que a irmã do Nizam é uma Karen Sem ofensas, Karens Obrigado pela companhia de vocês Depois dá uma olhadinha no TikTok Nas redes sociais Quando você digita Só aparece gente tretando e brigando por besteirinha Então a Thaís tem toda uma apaziguada Não, está certa É sua irmã A Pinóia Tem que assistir o programa Tem que ver o que aconteceu Tem que ter respeito pela apresentadora Não tem um diretor nesse programa ali na hora Para cortar essa mulher Ah, pelo amor de Deus Você quer opinar? Vai opinar em outro lugar Não onde o seu irmão está participando Onde o seu irmão tem que ser muito grato Porque isso que está dando uma carreira micro de influenciador para ele Como muitos que saem do BBB Ficam 10, 20, 30, 40, 50 anos sem fazer porra nenhuma Colocando nas costas a bolsinha de ex-BBB Como o próprio Bambam O Bambam está aí desde o BBB1 Não faz nada E aí veio publicar vídeo na rede social Ela falou Ai Boninho Você acha que os patrocinadores vão querer apoiar quem? O BBB? Ou a minha luta com o Popó? Se você quiser Eu posso ir aí Dar uma de DJ na festa Eu odeio o Brasil por 4 anos Sendo que ninguém nem lembra do Bambam mais Sendo que o povo está se lascando para o Bambam E o Bambam achando que é maior que o BBB Vá pra casa do caralho, Bambam E a irmã do Nisan também Eu vou fazer o advogado do diabo aqui Mas eu só vou soltar aqui E deixo para o público E se você quiser também responder Fique à vontade Mas assim Eu quero ver Como que a Thaís Especialmente a Thaís Fersosa Vai tratar e reagir Quando os camarotes saírem do programa Especialmente A Yasmin está dando ali umas derrapadas Na perseguição ali com o Davi Que é o preferido do público Mas às vezes também A Yasmin está longe de ser cancelada Mas a Vanessa ali está dando uma escorregada também O próprio MC Bin Laden também Tem sido MC Bin Que é o novo nome dele O próprio Tadeu chama o Bin de Bin MC Bin, né Então assim Eu vou fazer aqui o advogado do diabo E eu queria saber se a Thaís Fersosa Vai ser assim Tão incisiva Tão ácida, né Com os camarotes Como ela tem sido com os pipocas Acredito, concordo também Nisan não fez um jogo legal Foi machista Foi sem noção Acho que a irmã dela A irmã dele, né Na hora que ela fala sobre Ah, você apontou o erro de outras pessoas O defeito de outras pessoas Eu não sei exatamente De que momento que ele estava falando Porque Assim, eu particularmente Vendo o jogo do Nisan lá Eu vi Na verdade ele errando com as pessoas Na verdade Não vi ele errando Ele apontando o erro de ninguém Assim, e ele sendo machista Sendo, né Falso, né Manipulando A Vanessa A piada aí que você disse Do Do que o Ed Gama, né Deu os fantoches Falou que o Nisan está manipulando o pessoal Ao meu ver Eu acho que Quem tem que fazer a piada ali mesmo É o Ed Gama e tal Mas eu acho que a Thaís Pesou um pouquinho a mão Ao meu ver E eu queria saber Se ela vai ser Tão incisiva Quanto ela está sendo Com os pipocas E pra fechar Eu queria a Hannah Na Grande Conquista Já que a Grande Conquista É o reality show Dos parentes Dos famosos Dos conhecidos Quem sabe a Hannah Não consegue aí Uma Uma vaguinha ali na Na vila, né Da Grande Conquista Com certeza Eu acho que Já temos um bom começo aí, né Porque ela feitou o pessoal da Globo E E digo mais Pra fechar mesmo Pra fechar É Falta jogo de cintura ali, né A Thaís É Bate no peito ali, né Encaro o pessoal Mas faltou um jogo de cintura Uma piadinha Alguma coisa ali Do que só um silêncio Sepulcral Um sacasmo, né Ah, desculpa Se eu fui Mais Sem graça É, eu acho que Assim, ela é muito Politicamente correta E por isso que Eu sempre digo Que eu prefiro a Ana Clara Porque a Ana Clara Ia dar uma tirada na irmã Ia dar uma tirada no exam E falar aquilo Você não quer exposição Não entra em reality show, né Obrigado pela participação Vamos continuando aqui Eu acho que assim Tem que ser mesmo Tem que ser mais ácido Não tem que Parente de participante Querer se sair em cima Do apresentador Não Até porque Se o irmão resolveu participar Tem que ficar quieta Não tem que falar nada Quer defender? Vai defender na sua rede social Você foi convidada Pra estar ali Pra conversar com ele Que saiu E não pra ficar atacando Apresentador Ah, tem que ter respeito E eu não achei Que a Fessosa Ela foi exagerada Não, não achei Que ela pesou a mão Não achei Inclusive no áudio Mesmo a gente mostra Ela Eles pegam bodões E formas de dizer Do participante Pra brincar com isso E tá certo É desse jeito mesmo Que faz É assim que funciona O Rei de BBB É aquela coisa De você pegar O tchan A característica principal Da pessoa E colocar aquilo Numa representação Eu acho que não tem Nenhum problema Mas A Fessosa Tá precisando De umas aulas Com Ana Clara E com o Lucas Self Eu acho Porque O dia que Rede BBB Contratar o Lucas Self Aí o pau Vai torar Podiam pôr a Jojo Toddynho E o Lucas Self Né? Jojo Toddynho E o Lucas Self Podia colocar o Carelli Também Só que sem carelada Não, não Não Deixa o Caio Não, o Carelli Não O Tiro Boninho Não Do jeito que tá Tá bom Pelo amor de Deus O Carelli não O Carelli é só daqui Setembro, né? Então acho que Tem que dar uma Baixadinha de bola Porque ela é Irmã do ex-BBB Que nem foi querido Na edição Foi cancelada Mas você acha Mas você acha Que quando os camarotes Saírem Taís vai com esse Fogo nos olhos Né? Com esse sangue nos olhos Eu acho que não Pra cima dos camarotes Eu acho que não Eu acho que nem se fosse a Ana Clara Nem se fosse o Ed Gama Nem se fosse a Rafa Kaliman Nem se fosse a moça que fez ano passado A Vivian Amorim A gente percebe que Do ano passado pra cá A Globo tá amortizando a queda Dos camarotes E isso é louvável por um lado Porque eles precisam desses camarotes Em outras edições Então não adianta detonar O camarote ali no Rede BBB Que aí outros não vão querer participar Então por esse lado eu entendo Acho que são dois pesos e duas medidas Sempre achei Desde o começo Por isso que eu falo que a Ana Clara faz falta Porque ela tinha aquele poder Ela tinha aquela liberdade De brincar com o Pipoca E com o Camarote também De uma forma que não ficava pesada Que não ofendia E aí é mais um ano Ela viveu a experiência Do vídeo próprio Exatamente Exatamente Acho que é isso que faz a diferença Tanto ela como a Vivian Amorim Também ano passado Achei que comandou muito bem Depois daquele fiasco Que foi a Rafa Kaliman Que não deu certo ali no Rede BBB Mas eu acho que De ter vivido a experiência do programa Já tem um diferencial muito grande A pessoa sabe Ah, mas você passou por isso Eu entendo como é Ah, mas isso aqui aconteceu Eu entendo como é Tal discussão Já vivi algo parecido Então tem muito disso ali dentro do programa também E claro Cabe ao próprio A própria produção A direção do programa Entender que esse depoimento faz a diferença Entender que essa vivência faz a diferença Na hora de entrevistar também Agora Achei desnecessário Isso que a irmã do Nizam fez Extremamente desnecessário Mas deram uma aliviada pra ele No encontro hoje Também No Mais Você Depois dessa pistolada Da irmã dele Parece que pegaram um pouco mais leve Não acho que deveriam Porque algumas Algumas atitudes dele lá Eram muito condenáveis É claro que é aquilo O jogo é jogo O que ele fez Fica lá dentro da casa Vida que segue Maravilha Mas as atitudes dele A gente não vai esquecer tão cedo Né Gui Não, não Nesse caso Eu concordo Não foi um jogador Assim Como que eu posso dizer Com atitudes exemplares Assim Corretas Assim Bacanas Na vida Mas eu acho que Parafraseando o Gil Do Vigor Naquele jogo da discórdia Quando você for pro céu Vai estar lá Karol Conká Negudi E Projota Para julgar Às vezes é um pouco isso Assim Que eu tenho a impressão De tentar fazer um justiçamento A pessoa que sai Não Se você for pro céu Quem vai estar lá É a Thaís Fersosa Não A Thaís Fersosa A Patrícia Poeta E a Ana Maria Braga Não Acho que não é assim Né Gente É só um programa de televisão Saiu Acabou E tal Que vá Sei lá De férias com o ex Para a fazenda Ou não vá para nenhum lugar Também É Para lugar nenhum Vida que segue Ok Acabou O jogo acabou E temos um paredão formado Mas Eu acho Que ele pode ir Para fazer É